Oi, hoje resolvi fazer de uma maneira diferente. Vou apresentar para vocês a matéria pura aqui de Carlos Barbosa, para vocês sentirem o quão agradável o ambiente aqui dentro e como é convidativo para você vir nos conhecer. Primeiro vou mostrar para vocês que para o ladinho tem uma área só para você experimentar os produtos com um espelho, com tudo adequado para que você experimente. Depois vou mostrar para vocês como é que a gente dispõe na loja. Temos os óleos essenciais que podem ser usados. Estes em corpo e estes em ambiente. Temos também as velas aromáticas, os travesseirinhos. Vou mostrar para vocês que a gente tem solução para tudo. Lembre-se que sempre a matéria pura consegue desenvolver uma forma específica para você. Mas se você quer chegar aqui e pegar algo pronto, também temos desde o cabelo com os shampoos anti-queda até o produto para rachadura dos pés. Vou começar mostrando para vocês coisas que eu já falei no programa, mas sempre é bom lembrar. Temos uma linha de anti-quebra que tem o pré-shampoo que é utilizado antes do shampoo para deixar o seu couro cabeludo limpinho esperando o uso do shampoo. Logo depois o shampoo anti-quedas que ele vem com cafeína, jaborandi e óleo essencial de alecrim. Esses dois devem ser usados toda vez que você lava o cabelo. Logo em seguida deve ser passado o minoxidil ativado. O tônico de minoxidil deve ter passado todos os dias. Por quê? Porque ele precisa ficar no couro cabeludo durante oito horas para ter o efeito desejado. O que que ele faz? Ele faz com que o seu fio se torne mais grosso e que a queda diminua e que onde existe bulbo, esse bulbo volte a ser reativado e volte a ter cabelo. Lembre-se também que depois de tudo isso nós temos a máscara de reconstituição capilar. Aquela que a Carmen ama. Por quê? Porque ela tem n-spalano, queratina, óleo de macadamina e vitamina E que deixa o cabelo mais bonito, mais redoso, muito mais brilhoso. Depois também nós temos os produtos para rosto. O que que a gente tem? Lembra da vitamina C que eu falei esses dias? que ela tem vinte por cento de vitamina C, o ácido ascórbico em si e o creme ativador. Em seguida vou mostrando para vocês, ó. A gente tem a micelage, que é uma água micelar e o nosso creme triumpe. Esse é nosso carro chefe de venda. A pele mais senil precisa de uma ajuda para que não tenha pulgas, para que não tenha as linhas de expressão, linha papada. Esse creme triumpe é top para essa parte. Depois temos também os cremes para os olhos, o booster de ácido hialurônico, com dez tipos diferentes de ácido hialurônico dentro dele. E o nosso queridinho da vez, que são os gloss. Temos o gloss, ele tem ácido hialurônico, os dez tipos. Ele tem hidratante e uma coisa que todo mundo adora, que ele tem o LED. Então a gente consegue se maquiar no escuro sem problema por causa do LED. Temos então a nossa linha de ProAging. O que que é o ProAging? Para aquela pele acima dos vinte e cinco anos, que já quer começar a se cuidar, já quer manter ela bem hidratada, já quer cuidar de linhas de expressão. Então o que que a gente tem? Um gel de limpeza, que ele é para lavar o rosto, para deixar o rosto preparado para receber os produtos. Um creme diurno, que ele tem filtro solar trinta, ele tem dez tipos de ácido hialurônico, ele tem um ativo, que protege contra a poluição que a gente tem, que protege também contra os raios UVA, UVB e a luz azul. Depois disso, tem o creme noturno, para hidratar bem essa pele, para nutrir a pele durante a noite. E o óleo de cacai, que o óleo de cacai, ele tem mais retinol que o próprio vitamina A. Ele é maravilhoso porque eu não gosto muito daquela coisa de óleo, de sensação de óleo e ele tem um toque seco. Então ele hidrata, faz toda a parte de tratamento da pele, para melhorar as manchas, para toda essa área assim e não dá aquela sensação de óleo em pele. Depois, para quem tem a pele de mista oleosa, a gente tem um serum de alucê, com uns dez tipos de ácido hialurônico, mas para uma pele mais mista, que não gosta de usar creme. E temos o nosso queridinho da vez. Botox Drops. O que que ele faz? Ele faz o efeito do Botox sem agulhas. Eles são quatro gotinhas que devem ser aplicadas no rosto, para que suas linhas de suspensão diminuam. Por que quatro gotinhas? Uma de cada lado do olho e uma de cada lado da testa. E daí a gente espalha. Vai tratar suas linhas de suspensão sem necessidade da agulha. A gente tem o Sis Clear. O Sis Clear é aquele produto que eu falei para você sobre o melasma. Ele é para tratamento de melasma. Ele tem um jeito específico de se aplicar que a gente explica para quem vier buscar. Além disso, temos o Hydra Skin e o Hydra Skin Mais. Eles são cremes hidratantes para o rosto, para uma pele de oleosa mista. Então o Hydra Skin e o Hydra Skin Mais para uma pele seca. E temos toda a linha corporal, porque aquela parte a gente falou toda para rosto. Na linha corporal, a gente tem um creme corporal para gestantes, que ele tem quarenta por cento de óleo, por isso é chamado para gestantes. Ah, eu não sou gestante, tenho a pele super seca. Posso usar? Pode, é ideal. Esses quarenta por cento de óleo hidratam bastante a pele. Então, por isso que a gente colocou, a gente só colocou nos gestantes. Temos os gés para celulite, os cremes de gordura localizada e o nosso carro-chefe para os pés. O creme emaciante regenerador de pés. Para quem tem aquelas rachaduras no pé, ele é só usado quando se tem a rachadura mesmo. Ah, usei muito, andei muito de pé descalço, meu pé ficou, fui para a praia agora e andei na areia. Pé veio rachado, é este creme que é o ideal. Tem sempre que lembrar que tem que lavar as mãos depois de usar ele. E para as mãos, tem? Temos, a gente tem um creme emaciante, que ele tem o ureia, ele tem a lantoína e silicone, que daí ele protege a mão da gente durante o dia. Além disso, temos o creme antimicótico, base de unha e os nossos protetores solares, que eu apresentei esses dias para vocês. E por último, o meu queridinho, e o queridinho da matéria pura, a linha Mapu. A linha Mapu é aquela linha natural, vegana, para quem quer essa pegada bem natural, sem aditivo químico. A gente tem o desodorante Rolon, o desodorante em barra, o nosso shampoo e o condicionador em barra, que não precisa de água. Ele faz ser usado só na hora do banho, como se fosse um sabonete. Fácil de levar em viagens, fácil de carregar. Há nossas espumas da Mapu faciais para limpeza de rosto e os olhos. Tanto um origem energizante, quanto um antiexpress, quanto um afrodisíaco. Então, vem conhecer a matéria pura de Carlos Barbosa. Outro dia, apresento para vocês a de Porto Alegre. Tchau. Tchau.